Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, a Rai está na frente do jogo, nas tarefas que ela tem mais pontos, todo mundo quer passar a Rai, será que eles vão conseguir? E quem é fã das antigas, lembra quando o Ítalo não tinha um real no bolso, e teve uma seguidora que ajudou ele com 50 reais, e hoje ele devolveu uma eterna gratidão a ela, e fez um pix de 50 mil reais, gente, coração de ouro, hein? O Ítalo antes não tinha um real pra pagar uma conta, a gente passou o pé enretado, e hoje ele venceu. Confira o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Realmente, o Ítalo merece muito sucesso, hein? Agora sim, quem viu que a Rai está no comando, todo mundo está acertando para fazer as coisas, ó. Todo mundo organizando tudo. Olha. Mas ela está ali, ó. Ela precisa se livrar de mim fácil. Quem está perto de pegar ela em ponto é ele e Andinho. Andinho estão mais próximos dela. É a diferença de pouquinho ponto. Vamos ver quem é que vai. Daqui a pouco esse quadro atualiza e ajuda também. Aliás, vocês 11 horas e o resto é 12, tá? Mais uma horinha. Ainda certo. E hoje, dependendo da hora que eu chegar, fica umas meia hora. Mas vamos lá. Ela vai ver só as mãos mesmo? Eu não sei. Ela está se maquiando desse... Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei que ela vai. Eu já sei que ela vai ver. Vamos juntar os pontos. Quem está aqui, ela vai ver. Eu já sei, meu bem. Eu já não posso sair. É ele. É ele. Já falei com a dona. Da... O namorado do menino, que tu olhou? O namorado do que aí? Se para, ela não vai ver nem o sobrinho? Ela não vai ver nem o sobrinho? Eu acho que era o sobrinho que nasceu. Mas tudo bem. Vai tirar a ceia de aranha, né, minha filha? É o que, Kathleen? Abraçou o Camilo. Estou gostando. E ficou aqui com o Andinho. E ficou com o Andinho aqui. E tu foi... Vai, calma. Ah, ela foi assim, gata. Vai, Lúcia. Ela já estava com o celular engatilhado. Vai. E tu vai dirigir agora? Não, calma aí. É o que? Desde quando eu acordei até agora, para te aguentar, já tem que estar os meus pontos. Sem. E a gente, para aguentar ele também? Vale? E a Zeia? Azeia, a Zeia, a Zeia, a Zeia, a Zeia, a Zeia. Aproveitar que eu estava vendo os vídeos que ela comentou três anos atrás, quase três anos. Eu salvei uns vídeos aqui de muito tempo atrás também, para vocês dar uma olhadinha aqui. Já faz tempo, três anos atrás, quando eu estava recomeçando, que eu sou de lá, mas um tempinho atrás. Só que do que adianta pagar a internet? É o que os comprovam da internet. Do que adianta pagar a internet se não pagar a luz? Porque a internet sem energia não funciona. Né? Então, se eu sumir aqui, vocês já sabem que o de água. Cadê esse é o quê, menina? Minha filha, eu sei que era tanto do papel. Cadê eles? Outro de luz aqui. Tanto do papel, que eu não sei como é que não vieram cortar. Um papel eu coloquei aqui, que eu não queria nem ver o valor dele. Olha ali, ó. Para pagar. E eu nessa correria, eu disse, não, eu vou pagar tudo de uma vez só. Não, eu fiz o dinheirinho de pagar os papéis, gente como a gente, gente como vocês. Botei esse outro papel aqui. Muda em luz. Agora que a ficha veio cair, minha gente. Que a gente bateu 90k, minha gente. Primeiramente, adeus, obrigado. E, segundo, amenta a vocês. Eu postei um print, assim, bem normal. Mas agora que a ficha veio cair. Eu fui abrir as mensagens agora. E tinha ela comentando um stories que eu tava lá no restaurante agora. E ela comentando bem normal, né? Eu disse, quem é essa pessoa que tem um monte de mensagem? Ela foi subindo pra cima. Aí quando eu fui subindo pra cima... Aí tem esses stories aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu já, amor, não queria saber. Eu só queria que minhas contas tivessem pagas. Vocês me ajudavam. Tava tudo lindo. E quem me ajudou, que lembra aí. Vai mandando aí um oi. Que eu vou abrir as conversas. E agora é a minha hora de ajudar vocês também. Pedi o número dela aqui. Eu já fiz. Conseguimos fazer. 50 mil contos. Vou postar os comprovados aqui pra vocês verem. Fui fazendo de pedaço aqui. A gente foi fazendo de pedaço. Porque tá pela hora. Pela madrugada. Mas deu certo. 50 mil tá na conta dela. Pra ainda que eu vou postar os prints. Depois eu ligo pra ela. E eu não tava conseguindo fazer por conta do horário, minha gente. Mas... Ai... Eu tenho um amigo que conseguiu fazer agora. E mais tarde eu passo pra ele. Eu queria fazer muito isso. Eu tava com medo de esquecer amanhã. Já chorei. Já lembrei de tudo que aconteceu na minha vida. Mas é hora de sorrir e agradecer por tudo que eu já vivi. E pra vocês verem, minha gente. Ajude. Ajudem as pessoas. Ajudem as pessoas. Não cumprem atenção no que vai acontecer amanhã. Não vai ser igual tá acontecendo aqui. Eu posso ser que seja igual. Mas... Tudo nessa vida tem um propósito. E 50 reais que ela me ajudou. Hoje eu posso retribuir a ela com 50 mil. Que loucura, né? Não, foi em choque. Foi no Fique, não. Muito obrigado. Por aquele momento você ter me ajudado. Por um monte. Eu já chorei tanto aqui. Eu fiquei pensando em um monte de coisa. Vocês têm noção de que... Meu Deus do céu. De que ajudar uma pessoa assim no momento que ela precisa. Porque a gente faz sempre atenção, né? A gente faz pra ajudar. E do nada a vida... Eu juro, quando eu tava fazendo uns negócios aqui. Aí eu fui abrir o direct, né? Aí fui ver tua mensagem lá em cima. Eu digo, essa mulher me deu 50 contas. Eu já pedi dinheiro. Aí fui lembrando tudo que eu fazia. E que é a mesma coisa que eu faço hoje. Quase três anos atrás, né? Quase três anos atrás. Ó, eu só tô passando aqui pra agradecer a você. Obrigada por tudo, tá? E espero que você tenha gostado aí do presente. Eu não sei onde falar, mas nem ação. Faltou num monte de comprovante ainda. Mas deixa eu ligar logo pra ela que tá tarde. Minha gente, eu tô sem entender nada também. Passa um filme na minha cabeça. Eu não pensei duas vezes. Meu Deus. É Deus mesmo. Minha gente, eu tô sem ver. 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 Minha gente, eu tô sem ver.